E agora nós vamos fazer a conta que é o quanto que um bag consegue plantar e quantos quilos por hectare aproximadamente nós conseguimos plantar, tá? Com o bag. Isso vai depender muito do peso do bag e da quantidade de sementes por hectare, tá? E pra fazer essa conta nós precisamos saber quantas sementes vem num bag, isso é padrão, tá? Vamos encontrar sementes por metro, sementes por hectare e o peso de mil sementes, que é o PMS, beleza? Pra achar a quantidade de metros lineares, nós vamos pegar 10 mil metros quadrados e dividir pelo espaçamento, que é 45 centímetros, 0,45. E nós vamos encontrar o resultado de 22.222,22 metros. Encontramos a quantidade de metros lineares no hectare, agora vamos encontrar a quantidade de sementes por hectare, tá bom? Pra isso vamos precisar da informação que conseguimos na conta passada, que é a quantidade de sementes por metro e multiplicar pela quantidade de metros lineares. Com isso vamos encontrar a quantidade de sementes por hectare que vamos precisar plantar, beleza? E o valor da 400.444 mil sementes por hectare. Se você tá gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e se quiser até comentar, beleza? Pra encontrar o valor, que é a quantidade de hectare que esse bag faz, nós precisamos apenas dividir a quantidade de sementes que vem no bag, que é 5 milhões, e dividir por 400.444 sementes, beleza? E dá um, aproximadamente aí, um valor de 12 hectares por bag, beleza? E uma outra conta que podemos utilizar pra saber a quantidade de quilos que plantamos por hectare, é a seguinte, nós vamos pegar a quantidade total de sementes que vamos utilizar por hectare, multiplicar pelo PMS e dividir por mil, beleza? É uma regra de 3 simplificada aí. E vai dar um valor de 67 quilos aproximados que vamos plantar por hectare. Esse é um dos cálculos básicos que utilizamos no planejamento agrícola. E também ali na hora de fazer a regulagem da plantadeira em si, tá? Espero que vocês tenham gostado, seja muito útil pra vocês no dia a dia do campo, no planejamento e afins. Até a próxima, um abraço!